Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de trinca-ferro com depressão. Você sabia que os trinca-ferros, eles podem ter depressão? Ou qualquer pássaro pode ter depressão? E que os pássaros, eles são especialistas em esconder os seus sentimentos? Claro que sim! Hoje a gente vai falar de nove sinais que podem provar que o seu trinca-ferro está com depressão. Então a gente vai para a dica 1. A primeira coisa que você vai perceber no seu passarinho é que ele perdeu o apetite, tá pessoal? E o interesse de voar. Você vai ver logo isso de cara. Seu passarinho se encostou num canto, ele não está mais comendo direito e também não está mais voando. Fica um passarinho mais travado, mais encostado no canto. Isso aí com certeza você pode saber que é a marca da depressão. Tem pássaros que param de comer e outros também que param de voar. E tem trinca-ferro que fazem os dois. Param de comer e param de voar. Se insolam num canto e quando isso acontece, o passarinheiro tem que ficar ligado. Toda dica, ele interage muito pouco com as pessoas da casa. Tal é a depressão do pássaro que depois de não estar mais se alimentando e nem estar voando, o pássaro para de interagir. O que eu quero dizer? Você pega na gaiola, ele continua travado, assustado, ele fica com medo, ele não tem mais aquele pulo, aquele balanço da gaiola. Essas coisas elas acontecem e quando isso começa a acontecer, pessoal, isso chama bastante atenção. Então, eu queria que você meditasse nessas coisas e prestasse bastante atenção. Que seu pássaro, ele pode parar de interagir com você. Isso já é um grande princípio aonde você tem que ficar com cuidado. Uma coisa muito importante é que o seu trinca-ferro, ele perde o interesse de ir para fora. Sabe quando o sol está quentinho, que você pega o passarinho, leva ele para fora? Então, ele perde esse interesse. Você chega do lado de fora, coloca ele, sabe o que ele faz? Em vez dele pular para um lado e para o outro, pular para um lado e para o outro, procurar a vasilhinha de comida, ele vai dormir. Ele encosta num canto do puleiro e vai dormir. Cara, esse sinal é terrível. Tem muito passarinheiro enfrentando isso aí, isso se chama depressão. Ela também pega os animais, ela pega todos os seres. A depressão é uma coisa terrível. E você leva o passarinho para o lado de fora, pensando que o passarinho vai interagir, tá? Você leva o passarinho para tomar um banho de sol e o passarinho não interage. Aí, cara, você olha para o passarinho e o passarinho está dormindo. Então, a gente deve ficar ligado nisso, porque com certeza, maltrata, destrói e são coisas que vêm silenciosamente. Um sinal importante que é você observar as penas do pássaro. Pássaros com penas desacertadas em pleno período de reprodução. Pássaros que urinam demais. No meio do cocô do pássaro, você vai ver aquela água em volta. Então, são sinais terríveis, tá? Você olha para o passarinho, cara. Numa temporada dessa, ele está com as penas tudo quebradas, tudo torta, tudo errada, tudo faltando. Então, você olha para o passarinho, você vê esses sinais, você observa o cocô, a bosta do seu passarinho, tá aquela piscina. Então, cara, é pouca feze e muita água. Isso aí, sem dúvida, pode ser um grande sinal. Seu trinca-ferro, ele está num período terrível de depressão. Isso aí, o passarinheiro que é proprietário e que conhece, ele não pode deixar passar despercebido. Coisas importantes como essas, a gente deve observar. Outra coisa, observe o fundo da gaiola. Vê se você encontra pena. Vê se você encontra muita comida jogada fora. Vê se você encontra muita bosta, muito líquido. Como se ele tivesse derramado água no fundo da gaiola. Isso é seu pássaro que está colocando para fora. Veja se o fundo da gaiola, no final do dia, como que termina? Termina limpinho? Termina muito sujo? O que está acontecendo? Todos esses sinais que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, podem mostrar que seu pássaro pode estar com depressão. Pode mostrar que o seu pássaro tem algo de errado. Ele precisa de ir no veterinário. Ele precisa ter feito um exame por um especialista em pássaros. Às vezes, nós não temos essa ciência. E o que eu estou falando para vocês é a mais pura realidade em experiências em casos que eu tenho visto. Pássaros que deixam de comer, pássaros que se encostam no canto, ficam tipo bolinha, pássaros que urinam demais, pássaros que sujam muito o fundo da gaiola com penas, com restos de comida, jogando comida fora. Tudo isso são base em nove sinais que você tem que observar para saber se o seu trinca-ferro não está doente. Caso você se identificou com um desses sinais, fique ligado, melhore a condição, coloque seu pássaro num voador, melhore a alimentação dele. O local onde ele fica pode contar bastante. Às vezes, você está botando um passarinho no lugar, para você é legal, para você está bom, mas para o seu pássaro não encaixou legal, ele fica corrido toda vez que você coloca ele lá, ele sente muito, ele não canta bem no outro dia. Então, queria muito que você deixasse aí, com certeza, o seu comentário, se alguma dessas coisas estão acontecendo. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tamo junto. Paciência é tudo.